Esse é o Ancapso e a gente vai falar sobre a nova previsão do Lauro Jardim. Olha só. Bancos projetam que Brasil pode fechar 2023 em recessão. Mas isso não é o fim do mundo. Entenda por que não é o fim do mundo. Olha a explicação do porquê não é o fim do mundo para o Lauro Jardim. Ela revela o quanto a gente está ferrado completamente nesse momento. Essa notícia foi sugerida por Ancapzê, sogra do VP e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Cara, chega a ser engraçado. Olha o que diz o Lauro Jardim. Projeções de alguns bancos apontam para a possibilidade do Brasil fechar o ano tecnicamente em recessão. Ou seja, ter dois trimestres consecutivos, os dois últimos de queda no PIB. Não, não. A gente já pode entrar em recessão agora. Eu não sei como estão os números do PIB nesse primeiro trimestre, mas lembra que o último trimestre de 2022 já foi de queda do PIB. Tudo bem que uma queda pequena, 0,2%, praticamente empate. Mas, tecnicamente, 0,2% de queda é queda. Então, a gente já pode, se agora, nesse trimestre, primeiro trimestre, também for negativo o crescimento econômico, e eu, sinceramente, não estou vendo nenhuma indicação de que esteja havendo um grande crescimento econômico por aí. Ao contrário, eu só vejo gente indo embora, gente desesperada, gente perdendo emprego. Não sei. Pode ser que o número vai sair ainda. Não saiu ainda, né? Então, em tese, o número que vai sair do primeiro trimestre agora, se for negativo, já estamos em recessão. Já entramos em recessão. Então, é óbvio que isso vai acontecer ao longo do ano, porque aquele negócio, a situação do mundo todo é complicada. A tendência é isso, a gente já sabia disso. Mas qual que é o problema que eu falo pra vocês? A gente teria recessão esse ano de qualquer forma, com o Lula ou com o Bolsonaro. O problema é que, com o Bolsonaro, a gente estaria mais forte pra enfrentar essa recessão pelo tamanho menor do governo. Com o governo Lula, o Lula jogando fora qualquer regra fiscal aí, com esse absurdo expansionismo da base monetária, fazendo loucuras financeiras sem razão nenhuma, a situação vai ficar feia. Aí, olha só, por que que o Lauro Jardim diz que a gente não deve se preocupar com essa possibilidade dos bancos estarem falando que a gente pode fechar os dois últimos trimestres com recessão e coisa e tal. Olha aqui, ó. É um indicador de pessimismo. Mas não é nada que não possa ser revertido. Inclusive, porque em janeiro de 2022, nenhum grande branco cravou o crescimento acima de 0,8%. E no fim das contas, o PIB subiu 2,9% no ano passado. Exato. Esses bancos todos, eles erram para o lado da esquerda. Eles achavam que Bolsonaro iria ferrar o Brasil. Bolsonaro fez uma gestão excelente ano passado, justamente com questão de acabar com o imposto, cortar imposto, cortar gasto federal. Isso foi muito bom para o Brasil. Isso que fez o Brasil crescer ano passado muito acima do que o pessoal esperava. Agora, olha só o que ele está dizendo. Não porque com Bolsonaro foi assim, o Lula vai querer. Tem que ser assim também. Tem que começar a crescer essa estimativa dos bancos aí. Afinal, como é que pode? Os bancos são lulistas ou são bolsonaristas, no final das contas? O que esse idiota não percebe é que sim, os bancos erraram ano passado porque eles queriam, eles achavam, dada toda a propaganda negativa que a imprensa fazia do Bolsonaro, que a gestão econômica seria uma tragédia. E não foi. Paulo Guedes acertou tudo ano passado. A gente só via semana atrás de semana, a inflação vai ser mais baixa do que a gente imaginava, o PIB vai crescer mais do que a gente imaginava. E foi assim até o final do ano. Mas, pior do que isso, essas previsões que os bancos estão fazendo aqui, elas ainda estão influenciadas por essa visão de que Lula é um democrata, que Bolsonaro era muito ruim e não sei o que lá. Ou seja, esse pessoal está prevendo recessão esse ano? Vai ser pior ainda do que eles estão prevendo, tá? Ao contrário do que aconteceu com o Bolsonaro, que a cada semana você via a previsão de inflação cair e a previsão de aumento do PIB aumentar, você vai ver esse ano o contrário. A cada mês que passa, a previsão da recessão ficar mais forte, cair mais o PIB e também a previsão da inflação subir mês a mês. É o que a gente vai ver até o final do ano, né? Não é o fim do mundo. Se o Lula fizer o mesmo que o Bolsonaro fez, pode até ter sucesso. Boa sorte aí com o Haddad, com o ministro da Fazenda, com o mercadante lá do Plano Cruzado, liderando o BNDES, com o Pratis na Petrobras, vai dar certo sim. Pode ter certeza. Esse pessoal é muito... Cara, como que... Não, não é possível, cara. Essas pessoas sabiam que ia ser uma tragédia econômica. É que eles querem essa tragédia econômica, né? Eu só posso entender isso. Eles querem jogar o Brasil no buraco para, sei lá, punir o brasileiro por ter votado no Bolsonaro. Será que é isso que esse pessoal quer? Porque eles sabiam que isso ia acontecer, né? Enfim, se eu, que sou eu que não tenho informação nenhuma, consigo essas informações na internet, não é possível que eles não saibam o que está acontecendo, né? Só pode ser isso. Enfim, e o mais engraçado disso é que... Lembra que eu falei um tempo atrás que o Lula deu um prazo de 40 dias para o Haddad fazer o milagre dele, que é o plano lá de limite da meta e coisa e tal? de como vai... O que vai substituir a meta fiscal, né? Qual vai ser o plano para garantir a... o compromisso fiscal do governo? E eu já falei para vocês que é um objetivo impossível. Ele não tem como resolver. Por quê? Se ele faz uma coisa séria que realmente garante o compromisso do governo federal com a meta fiscal, o Lula não vai ter dinheiro para gastar o dinheiro que ele quer. Torrar a grana do jeito que ele quer ele não vai poder. Então ele não vai aceitar. E se ele fizer um negócio que abre demais permite gastar qualquer coisa, o mercado vai achar ah, não, pode ser uma piada. Não vai funcionar isso nunca. Então deixa para lá, né? Vai ter inflação. O pessoal vai tirar investimento daqui e vai piorar. Então o Haddad não tem saída. Eu duvido, né? Bom ver. De repente o cara é um gênio. Consegue parir um programa ali que consegue fazer o milagre de mostrar alguma pauta fiscal, algum controle fiscal e ainda permitir o Lula gastar dinheiro à vontade que é o que o Lula quer fazer no final das contas. E mais do que isso, ele já deu aqui um prazo para ele implementar esse plano econômico aí até julho. Ou seja, já é o segundo prazo que o Lula dá. Então espera aí, esse primeiro prazo que eu falei que eu fiz um vídeo uns dias atrás aí, o prazo de 40 dias, era para a questão fiscal. E agora ele já quer que o Haddad faça um plano econômico que tem que estar pronto até julho. O julho tem que ter um plano econômico para fazer o Brasil crescer e coisa e tal, senão a gente vai entrar em recessão e coisa e tal. Então, cara, eu estou com pena do Haddad, na boa, eu estou com pena do cara, sinceramente. Tomara que ele seja muito melhor do que eu imagino, porque, porra, esse do jeito que o negro está falando com ele, ele está praticamente já na rua. E o PT ainda falou aqui que vai continuar a expor suas divergências com a equipe do Haddad. Ou seja, Glaze Hoffman, Flávio Dino, Mercadante, aquela galerinha do PT, vai continuar batendo no Haddad o tempo todo. Como se não bastasse? O cara é um merda de um ministro da economia, deram para ele uma missão impossível de resolver e ainda ficam sabotando o cara o tempo todo. Eu não sei, cara, eu fico pensando quem são as pessoas aqui no Brasil que acham que isso vai dar certo? Eu não consigo pensar em uma situação em que isso conseguiria dar certo. Você consegue ver? Será que tem alguma coisa que pode acontecer? Sei lá, né? Vamos ver. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela. tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.